E aí, meu povo? Vem que tá começando! Pietro da Close em Dubai. Time de moda no evento da Tommy Rufiger. Mãe de WL postou que Ingrid está grávida. Isa Paoli, mudo visual. Já comecei a ver panetones no supermercado e isso me preocupa. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa que te mantém informado sobre todos os tripulantes do universo da Tchango. Começa agora o Tchango News! E o Pietro mostrou que nem só de Ilha vive nosso galã, entendeu? Ilha, Pietro e Ilhados. Ele postou uma foto incrível com a Cintia Cruz lá em Dubai, no deserto. Olha que coisa maravilhosa, que foto conceito. Ah, eu preciso de uma namorada logo. Com essa pose no deserto, a gente já pode chamar ele de Cleópetro. Olha, a minha vontade é de levar meu gato pra lá, que ele vai ver um tanto de areia, ele vai ficar maluco, vai falar, não é possível que tenha um país inteiro só pra eu mijar e cagar. Olha, a real é que eu não sei se eu iria pra Dubai, porque ir pra lá venta, venta muito. Vem, tarifa muito cara no cartão. Puta, essa foi boa demais. E nosso time de moda tá cada vez maior e mais forte. Foganola e a Júlia foram no evento da Tommy Hilfiger, eles passaram por lá porque além de bom gosto, de se vestir bem, eles também estão sempre antenados no mundo fashion, olha só. Aí é chato não saber se vestir assim, né? Porque eu até tento, mas não dá, não consigo. Eu acho que deveria existir uma cerveja da Tommy Hilfiger, porque o nome serve perfeito pra slogan de bebida. Cerveja Tommy Hilfiger, Tommy Hilfiger. E seu pé, melhorou? Ih, tá cheirando de novo, tem muita emoção, né? Muita emoção eu tenho, mas tá cagadinho no meu pé. Cortou, 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 cortou. Eu estaria melhor se eu tivesse uma sandália da coleção da Fefe, né? Mas tô indo, obrigado por perguntar. Bom, de nada, e é disso mesmo que eu queria falar. A Fefe, em parceria com a Arezzo, lançou uma coleção de sapatos e acessórios, representando aqui a nossa geração Z, então tá tudo bem colorido, bem diversificado, bem a nossa cara mesmo nessa geração. E não podemos deixar de falar das nossas tchanguinhas que marcaram presença no lançamento. Vivi, Pri Cagliari e Vanessa Lopes foram lá e já aproveitaram pra escolher suas peças favoritas da coleção. Olha isso aqui, que coisa mais linda, nó. Fefe, você arrasa, eu te amo, mulher. Ó, inclusive eu queria falar também que eu quero lançar uma coleção de sandália, já tô até usando. Tá falando sério? Tô falando sério, ó. Se liga, tá preparado? Vê o que você acha, eu quero um feedback, hein? Nossa, ele quebrou o pé. Mas vai. Cara, que luxo, que performance de sandália. Que inclusive eu já garantei a minha. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Olha o design, coisa maravilhosa. E ó, se você gostou dessa minha sandália, eu já quero que você comente aqui embaixo, que eu já até preparo cupom de desconto, já vou no internet, já vou... E agora eu vou encarnar o programa do Ratinho, porque de bigode já tá tudo igual. Porque agora vai ter teste de paternidade para tudo, para tudo mesmo. Porque pelo que parece, a Ingrid O'Hara vai ter um neném. E a Ingrid O'Hara postou uma foto com a Ingrid O'Hara no coração na sua barriga. Gente, será que vai vir uma criança aí, meu pai amado? Calma, Joãozinho, tudo não passou de uma brincadeira. A Ingrid já desmentiu essa história, já falou que é fake news. Mas a única coisa que eu não entendi é por que ela tá com a mão daquele jeito na barriga. Poxa, eu queria causar uma polêmica mesmo. Mas na real, ela só deve ter vencido a batalha contra a prisão de ventre. Mas Casal Raiz é assim mesmo, comemora tudo junto. Inclusive a vitória contra a Caganeira. Amo vocês, vocês são demais. Inclusive, eu tenho certeza que quem tá aí em casa também assiste aqui o nosso jornal, enquanto tem número dois. Pai, como você sabe disso? Porque digamos, digamos que os últimos dois jornais eu tenha assistido no trono. Inclusive agora vai me desculpar, mas eu tenho que... Todo dia é isso, velho. É uma saídinha rapidinha, cinco minutos. Não, dez, dez, dez. Voltamos à nossa programação normal. Infelizmente, o cheiro do estúdio tá muito ruim. E o que parece que tá ruim também é o nosso coração do querido amigo Peixinho. Olha aí, tá sofrendo, menino. Nessa idade já sofrendo. Alguém chama desencalhando pra esse peixe? E ó, pro Peixinho se sentir melhor, a gente vai mostrar aqui que tem muita coisa que combine e dá certo com o Peixinho. Por exemplo... Nossa, nossa, batata tem uma fome agora, hein? Hum, a produção podia disponibilizar uma dessa aqui pra mim. Peixinho com batata frita, um clássico prato da Inglaterra e das praias ao redor do mundo. Todo mundo ama e sabe que combina. A gente te ama, Peixinho, a gente te ama demais, irmão. Todo mundo sofre pro amor, quem não sofreu vai sofrer, tá? E aqui vai minha homenagem pra você, ó. Beijo de Peixinho, te amo, meu bebê. E olha só, a Vanessa Lopes e o João Guilherme foram lá agitar a terra carioca e foram com uma galera muito danimada lá pro Rio de Janeiro, se liga. Teve festa de Halloween, muita dança e muito olho inchado, né, Vanessa? Olha isso aqui, parece que tem um mundo dentro do olho da nossa amiga, mas nada que uma bolsinha de gelo não resolva. Com todo respeito, mas ela ficou parecendo o camaleão do filme Rango. Nossa senhora. Olha, ela é maravilhosa, é, mas nessa foto não favoreceu ela, entendeu? Tá igual o camaleão, tadinha, tá igual. Olha, se eu fosse ela, eu comprava um sacolé. Sacolé? Sacolé, chup-chup, gelinho. Não sei como chamar a cidade de vocês, mas lá no Rio é sacolé. Não sei qual é, eu acho. Sacolé? Não sei qual é. Eu tô falando, Zé, sacolé, trem de gelo. Você tava me perguntando, sacolé? Sabe qual é, sabe qual é? Eu já disse, não sei qual é. Ignorem ele, pessoal, desculpa. Ai, 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 é agora. Começa agora a nossa previsão do tempo. E o clima escureceu pro lado da Isa Paoli. A nossa querida Isa Paoli escureceu o seu cabelo e ficou maravilhosa de visual novo. Você tá linda, mulher, você é demais. Moreníssima. Vocês gostaram do visual dela? Porque eu amei. Comenta aí se vocês gostaram, porque eu quero ficar de olho, eu quero saber. Já nas redes da nossa querida Luísa Parente, o clima ficou meio tenebroso por lá. Eita. Nossa, tá parecendo o meu boletim no ensino médio. Tudo vermelho. Na verdade, dá um pouquinho de medo. Mas com uma foto linda dessa, o que não vai faltar é vítima pra Luísa Parente. Mas olha, o bom de ser da família da Luísa é que todo mundo é parente, né? Interrompemos nossa programação para o plantão Tchango. Ingrid Ohara não está grávida e podemos provar. Cara, eu acho que eu não entendi. O que tem a ver ela não estar grávida com ela estar no salão? Irmão, você ouviu direito? Ela falou que pagou 200, 200 dólares pra fazer o pé e a mão. 200 reais já é caro. Agora imagina 200 dólares. 200 vezes 5 dá... Dá um... Não sei matemática, mas... Véi! Imagina alguém que precisa comprar leite e nã e fralda. Vai fazer mil reais no pé e mão. Não dá. Olha, esse foi o pior argumento que eu já ouvi. Mas depois a Ingrid ensinou nos seus stories como que ela gerencia a vida financeira dela. Se liga aí. O dia que gastei mil reais nas unhas. Que que é isso? E eu tô em Los Angeles. Depois de gastar mil reais na unha, agora eu vim aqui, gente, no shopping, terminar de comprar a minha fantasia de hoje. Mas eu vim no shopping barato, porque, gente, a gente gasta, mas a gente também economiza, entendeu? Porque tem que economizar pra poder gastar depois. Entendeu? Comigo também é a mesma coisa. Eu gasto 15 reais, depois é só passar o ano inteiro sem sair de casa. É bem simples. Olha, eu não sei se isso vai te animar, mas agora a gente vai começar o quadro que o Brasil aprendeu a amar. Que a gente não ama nem um pouco, mas o que que a gente não faz por vocês? Não é mesmo? Claro que vai me animar. Eu amo. Você não tem noção o quanto eu amo levar tortado na cara. É um negócio que eu não consigo expressar o quanto eu gosto. Hoje não, meu amigo, graças a Deus, hoje não. Como a gente falou muito sobre o universo da moda, da maquiagem hoje, hoje nós vamos fazer umas perguntas de múltipla escura e a cada três perguntas a gente tem que falar da vida dos outros xanguinhos e quem errar, em vez de tomar tortada na cara, vai ser maquiado um pelo outro por 20 segundos. Ou seja, vamos ver onde a gente vai parar, vai sair parecendo uma aberração. Então bora, né, que chegou a hora do quadro. Errou, levou. Ou melhor, errou, borrou. Olha, pra começar a nossa primeira pergunta, eu já vou fazer da nossa querida Amanda Araújo, que ela fez o clipe braba da Luisa Sonza e ela dança desde que ela era criança, desde que ela tinha sete anos. Eu quero saber se você sabe qual é o estilo de dança que ela faz. Letra A, jazz. Letra B, estileto. Letra C, balé clássico. Ou letra D, breakdancing. Letra D, breakdancing. Errou, estileto. Que estileto? Não sei, mas ela faz, tal coisa que ela faz é estileto. Oh, véi. Tem uma coisa que ela dança. Corretivo link do notivo. É, gostei desse. Não sei onde vai isso. Um cê de couto. Um pê de perdedor. Ah, mas eu tô na tua pele, ele não aparece muito, mas tudo bem. Ai, véi, já tô vendo que eu vou sair daqui parecendo um palhado. Agora, se Deus quiser, pra minha reviravolta, vamos falar do nosso querido maravilhoso, humilde, talentoso. O nosso lindo Victor Amar, que além de escrever o nosso roteiro aqui do Jornal Tchango, ele escreve pra outros programas. Então me fala qual desses é pra qual ele escreve. A, teste de fidelidade. B, o riso do boi. C, a culpa é do Cabral. Cabral ou de canal do Porchat? Tô entre duas. Eu tô entre a culpa é do Cabral e do Porchat. Mas eu acho que o do Cabral é o Victor Camejo, mano. Então eu vou de programa do Porchat. Irmão, quase que se acerta, mas ele faz a culpa é do Cabral. Então vamos aqui ver qual que vai ser a sua maquiagem de hoje. Eu me escolhi com bastante calma. Errou mesmo, coração mesmo. Porque eu tô tipo aqui, pisa pra olho, deixar bem uma vibe, bem guerreiro. Eu tenho 20 segundos pra maquiar ele, né? Eita, coisa linda a gente vê. Bora pra próxima. Olha, e nossa próxima pergunta é sobre a nossa querida Clara Garcia, que vocês sabem que ela dança muito, sempre dançou pra caramba. E eu quero saber se você sabe em que cantora que ela participou do clipe. Irmão, é claro que eu acompanho a nossa linda Clara. E foi o clipe da Ludmilla, meu querido. Ai, que susto, véi. Então vamos pra cá. Ah, isso aqui é pra pintar aqui, ó. Ai, tem o gulinho no olho, não é no olho, não é no olho, não é no olho, não é no olho, não. É só pra deixar um efeito de relance aqui. Nossa, esse bagulho é nó duro. Calma, não, mas tá ficando lindo. Não tá saindo nada, mas não dói. Tamo ganhando! Vamos falar agora da nossa querida Cecília Hostler, que está no nosso time de moda da Tcham. E ela atualmente faz faculdade no Porto Alegre. Então qual que é a cidade natal da nossa Cecília? A. Arazinho. B. Carazinho. C. Joinville. E D. Joãozinho. Joãozinho não é. Joinville é muito assim, eu acho. Joinville é muito assim, eu acho. Arazinho! Você errou, meu amigo, porque é Carazinho onde a nossa linda mora. Então, eu já poderia fazer parte do time de Make Up. Make Up é maquiagem em inglês? Na Tchambo. E aí, tá, eu tenho 20 segundos. Já bateu uns 20 segundos, não? Vai lá, mostrar perto da câmera que eu desenhei pra galera. Olha, e agora, assim, me sentindo completamente um palhaço, eu venho encerrar aqui o programa e também te lembrar de se inscrever no nosso canal e seguir a gente lá no Instagram. E eu também quero fazer um apelo aqui pra vocês mandarem todas as fofocas que vocês verem sobre os que anis. Já manda pra gente, manda lá no perfil da gente, manda pra gente diretamente na nossa DM. Qualquer lugar que você viu, já manda pra gente ficar ligado e pra gente falar aqui sobre. É isso aí, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de contar pra gente o que vocês estão mais gostando aqui no programa. Deixa aqui nos comentários. É isso, amo vocês e se liga que semana que vem tem mais. Acaba agora o Thiago News! Tchau! Tchau!